Bom dia vida! Hoje nós estamos aqui para trazer uma planta maravilhosa, esta árvore aqui. Essa árvore aqui ela é da região lá da Ásia, da África. Ela é muito usada desde a antiguidade pelos povos lá da Ásia, da África. Ela tem contribuído muito para a saúde da humanidade. Nesses países onde há uma deficiência de vitaminas, minerais, nutrientes, essa árvore aqui tem contribuído para repor ao organismo humano aquilo que nós precisamos para vivermos. Ela é riquíssima em nutrientes, aminoácidos, vitaminas, anti-inflamatórios, ela é antibactericida, ela é fantástica. É uma árvore maravilhosa e é considerada pela medicina como a árvore da vida. E olha que coisa linda essa árvore. É uma árvore muito difundida lá no Oriente e na Ásia. Muito importante para nós podermos ter uma vida saudável. Por que isso? Porque ela contém tudo isso que eu falei. O nome dela é Moringa. Moringa oleifera. Ela é muito boa para a saúde. Porque ela tem, contém mais de 92 nutrientes. Ela também tem 46 tipos de antioxidantes e além de 36 substâncias anti-inflamatórias. Ela é riquíssima em aminoácidos. Inclusive, dos 19 aminoácidos que nosso corpo necessita, ela produz 9 desses aminoácidos essenciais para a nossa saúde. Nós sabemos que os aminoácidos são, que carregam os nutrientes para as células. Ela se chama Moringa. Vou falar mais uma vez. Ela tem 17 vezes mais calço do que o leite. Se é que esse leite de caixinha tem calço, não é verdade? Mas aquele leite lá, produzido lá na roça, ele contém calço, sim. Mas a Moringa contém 17 vezes mais do que aquele leite. Ela tem 10 vezes mais vitamina A do que a cenoura. 15 vezes mais potássio do que a banana. Ela é 25 vezes mais rica em ferro do que o espinafre. Ela pode ser usada tanto às flores, quanto às folhas e também às raízes. Os seus nutrientes são muito importantes para a nossa saúde, porque ela é antioxidante, ela é também anti-inflamatória, antibacteriana. Ela trabalha no nosso sistema imunológico de uma maneira fantástica. Ela é muito boa para o fígado, ela é muito importante, protege o nosso estômago contra úlceras e também contra gastrite. Ela também é muito importante, porque ela também trabalha no fígado e também no pâncreas. Ela é muito boa para a diabetes, para quem está fazendo tratamento de diabetes. Ela ajuda no tratamento da diabetes. Ela ajuda também na proteção contra o câncer. Ela é muito importante para problemas respiratórios. Diminui também a ansiedade. Ela é muito importante também para problemas cardíacos. Ela ajuda a controlar a pressão arterial. Ela também é rica em proteínas, ela é rica em fibras. Mas essa planta, ela tem algumas restrições. Quais são as restrições? Ela tem essas restrições porque a Anvisa, ela tem uma certa resistência contra essa planta. Por que a Anvisa tem resistência? Porque ela é pouco estudada aqui no Brasil. Embora os hindus a usam há mais de 4 mil anos. Lá na China, na África também, ela contribui para que milhares de pessoas não morram por falta de nutrição. Mas a Anvisa, por não ter tantos estudos baseados nos benefícios terapêuticos dessa planta, eles têm uma certa restrição. Mas mesmo assim, eles tendo restrição, eles aconselham quem faz uso dessa planta, tomar no máximo duas xícaras de 250 ml do chá dessa planta. Com uma colher de chá, faça o chá, coloca ali na xícara, 250 ml com as folhas ou o pó dessa planta. Eles falam que tomando essa quantidade não pode haver efeito colaterais. Segundo eles, eles não querem que você faça uso dessa planta, porque você tomando o chá, fazendo uso dessa planta, você com certeza vai estar nutrindo o seu organismo de maneira muito eficiente, que não vai precisar ficar tomando remédios de farmácia. Então, eu fico impressionado com isso. Por que que lá na China, por que que lá na Ásia, de modo geral, na Índia, na África, eles fazem uso há mais de 4 mil anos e tem trazido benefício? Como é que uma planta desse porte pode fazer mal para a humanidade? É lógico que tem a forma certa de tomar. Nós sabemos que, assim como remédios alopásticos fazem mal sem tomar em excesso, também uma planta, o tratamento fitoterápico, homeopático, também tem que ser com as doses certas. Tem as doses terapêuticas. Nós devemos fazer de maneira racional. Eu não vejo dificuldade de estar anunciando uma planta dessa. E se você quiser fazer uso, usa de maneira moderada. Uma também advertência que a Anvisa faz é com respeito a mulheres grávidas. Também não devem fazer uso. Lactantes também não devem fazer uso. Porque eles ainda não têm estudos comprovados a respeito. Mas a sabedoria humana, a sabedoria das pessoas lá mais simples, da roça, nos diz que essa planta aqui é muito boa. Já se fazem uso dela em cápsula. Já tem laboratórios que trabalham com produtos fitoterápicos, que colocam ela em pó. Então, por que a Anvisa não libera? Não libera porque você, ele não quer que eu e você tenham acesso às coisas da natureza. Está aqui uma planta maravilhosa. E quero deixar aqui também, aqui para todos que estão nos assistindo, nos vendo aqui. Essa planta aqui foi até sugestão de um amigo nosso, o Caetano, um professor lá de Viçosa, professor de agronomia. E ele nos sugeriu, eu estou aqui. Em homenagem a ele, em amizade, estamos trazendo aqui essa planta aqui. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Você que está assistindo, se você quiser fazer uso, procura se informar com um fitoterapeuta, um nutricionista, e ele vai te orientar. Está aqui uma planta que vai te ajudar a prevenir vários tipos de enfermidade. Na verdade, prevenir. Porque uma planta dessas fazendo uso, você vai ter e seu corpo bem imunizado, bem fortalecido, para poder superar as lutas da vida. Está aqui uma árvore maravilhosa. Uma planta muito abençoada por Deus, que nos deu para nos beneficiar. A moringa, que nós podemos também chamá-la de árvore da vida. Por causa dos seus super nutrientes, que ela contém. As vitaminas e dos minerais. Está aqui a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no nosso canal, o canal Bom Dia Vida, que isso é muito importante para a gente. Faça seus comentários. Que quanto mais pessoas tiverem acesso a informações de saúde, com certeza, nós vamos viver um mundo melhor. Ok? Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Que abençoe a sua saúde. Vamos propagar saúde aí, porque é o que nós precisamos. Tá bom? Até o próximo vídeo. Assim Deus permitindo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.